Para concluir este capítulo, o que podemos afirmar é que Eva Klabin desfrutava de sua coleção e de todo o cenário por ela construído, diária e intensamente. Ali não estavam objetos inanimados que serviam apenas de decoração aos diversos ambientes da casa. Ali estavam objetos vivos, capazes de contar o percurso de vida da colecionadora, fazer companhia a ela e ainda transmitir a aura de quando foram criados e usados. A Casa Museu de Eva Klabin é um exemplo de casa de colecionador a ser compreendida como espaço de representação onde, como afirma Stephen Ben, objetos e milieu juntos formam uma cenografia própria e coerente que deriva de uma intenção consciente de um autor. Essa aura de autenticidade envolve o fato de a Casa Museu de colecionador ser o testemunho de um modo de vida e de um gosto e, ao mesmo tempo, uma forma de construção de um prestígio social por meio da exposição de objetos apreciados por sua beleza e raridade. As ambições pessoais do colecionador incluem a perpetuação de seu nome através da manutenção daquilo que construiu ao longo de sua vida e daquilo que o cercava, a combinação de um ambiente único, onde coleção privada e estilo de vida individual se encontram.